Item de número 15, processo 48.500.000.36.73.2011.78. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, em face do despacho número 726 de 2013, que definiu o ano limite de universalização. Relator, diretor José Jorosa Júnior, informo que há pedido de sustentação oral. Em 12 de março de 2013, o despacho 726 definiu o ano limite de universalização da área rural de nove condicionárias, entre as quais a Coelba. Em 5 de março de 2013, a Coelba apresentou recurso administrativo contra esta decisão, solicitando a prorrogação de seu ano limite de universalização rural. Em 6 de agosto ou de junho de 2013, o diretor Edivaldo foi sorteado como relator do processo. A SRC, a Procuradoria Federal, concluindo pelo não acolhimento do pleito da condicionária, opinando que a nova análise da revisão do ano limite para alcance da universalização fosse realizada somente após a administração por parte do Governo Federal da Política de Atendimento Rural para o período a partir de 2015. Em sorteio realizado em janeiro de 2014, o processo foi a mim distribuído, tendo em vista o termo do mandato do diretor Edivaldo. Em 28 de 7 de 15, foi instaurada a audiência pública 48, exclusivamente por intercâmbio documental, como objetivo de colher subsídios sobre a proposta de revisão do plano de universalização da área rural das distribuidoras Coelba, Celpe e Semar. Em 30 de 11 de 15, a SRD apresentou a análise das contribuições recebidas na AP e a proposta dos atos normativos para cada distribuidora. Em 8 de 12 de 15, a diretoria decidiu pela publicação do despacho 3.958, concedendo o prazo de até 5 de fevereiro de 2016, para que a Coelba apresentasse proposta atualizada e revisão de seu plano de universalização a partir do levantamento cadastral realizado. Em 4 de fevereiro de 2016, a Coelba apresentou a sua proposta de revisão do plano de universalização relacionando para um cadastro de pouco mais de 139 mil solicitações, sendo 29.183 com dados incompletos excluídos das ligações do programa Luz para Todos. Em 24 de 2016, a SRD solicitou a análise da bonifização da SRM sobre alegações contidas na proposta da Coelba de que a execução do plano de pedería da ANEL voltar a reconhecer anualmente nos processos tarifários os custos operacionais de investimento referente à universalização da área rural. Em 2 de março de 2016, foi realizada a reunião com a SRD e a SRM na qual a Coelba expôs a sua proposta de revisão do plano de universalização. Em 10 de 11 de 2016, a SRM encolviou a SRD a análise sobre o pleito econômico e financeiro apresentada pela Coelba. E em 16 de 11, a Coelba atualizou o cadastro encaminhado anteriormente mantendo o número de 139.588 ligações, mas reduzindo para 18.617 o registro de dados incompletos. Em 18 de 11 e 16, a SRD apresentou sua análise com pedido de consideração da Coelba. É o relatório. Convido o senhor Fabiano da Rosa Carvalho, representante da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, para fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos. Esse assunto da universalização rural, na verdade a universalização urbana já foi atingida, ele é da mais alta relevância para a Coelba, para o Estado da Bahia. Apesar da Coelba ter sido a concessionária que mais ligações rurais fez nos últimos anos, ainda assim tem um desafio grande aí da universalização para frente, basicamente por conta do nível, baixo nível de atendimento quando do início da concessão, comparativamente a outras distribuidoras. Então, esse tem sido sempre um assunto muito importante para a gente, dada a dimensão dos investimentos associados. E eu queria aqui fazer uma rápida introdução, apenas para contextualizar a situação anterior que a gente tinha do processo de universalização rural, e aqui vale destaque a resolução ANEL 175 e 294, existia uma, no início do programa, é como você está construindo uma casa que você está no alicerce, então você está primeiro construindo as bases, então eram as ligações mais próximas da rede existente, e havia uma coincidência, vamos dizer assim, entre as metas de universalização rural e as metas do Luz para Todos. Também existia um reconhecimento anual na tarifa do déficit provocado, tanto no primeiro ciclo quanto no segundo ciclo de revisões tarifárias, a ANEL fazia um cálculo anual da diferença entre receita, receita adicional associada a essas ligações, que é muito baixa, e despesa adicional, inclusive basicamente a despesa de investimento, ou seja, a remuneração e a depreciação desses investimentos. Uma vez que a revisão tarifária reconhece esses investimentos, mas apenas a cada quatro ou cinco anos, no caso da Coelba, a cada cinco anos, e ainda com a depreciação. Então ele entra na base de remuneração, mas depreciado. Então era feito esse ajuste anual, era feito esse cálculo, e isso permitiu uma atuação bastante ousada, eu diria, da Coelba, nesse período, um grande número de ligações. Claro, naquela época o custo da ligação também era muito menor, como eu já enfatizei, e contava ainda com a participação do Luz para Todos, mas até em percentuais menores de CDE, função desse mecanismo. Após a terceira revisão tarifária, então a ANEL deixou de reconhecer esses déficits anuais decorrentes da universalização, e passou a adotar uma produtividade, um índice de produtividade média nacional. E, enfim, a gente começou a ter problemas. A saída que a gente teve para continuar com a universalização foi aumentar a participação da CDE. A CDE, ela foi, de 50 foi para 75%, foi a maneira que a gente encontrou de continuar com o ritmo. Claro, o custo das ligações foi subindo, então o número de ligações por ano vai baixando também, consequentemente, mas quando se olha o volume de investimento, quando se olha a quantidade de postes, ou quilômetro de redes, essa é a dimensão mais apropriada para avaliar o esforço da concessionária. Nos últimos anos, a gente tem tido problemas. A CDE, desculpa, a CDE tem sido utilizada para outros fins, que dão os originais, faltou recurso da CDE, então no âmbito do Luz para Todos, a gente teve diversos atrasos e algumas liberações parciais, comprometendo o ritmo. Além disso, tivemos essa decisão da ANEL, de 2016, para a universalização, que é totalmente incompatível com a realidade da concessão, que a gente recorreu e que é objeto agora dessa reunião. A última, essa que já foi comentada, a ANEL apresentou um prazo para o distribuidor apresentar uma atualização do seu cadastro. Nós fizemos isso, foi um trabalho bastante, foi um trabalho hercúleo, porque realmente nós tivemos que, em todas essas localidades, não só colher nome, CPF, mas também as coordenadas geográficas, uma novidade, e que muito nos ajudou. O fato de ter a coordenada, inclusive, facilita a você estimar o custo dessa ligação, porque efetivamente você tem, como saber a distância da rede existente, e quantificar com muito maior precisão o custo, a quantidade de postos, quilômetros de rede associada. Então, são esses números, essa quantidade aqui, 18 mil, efetivamente não estava presente em ninguém na casa, mas tem foto, tem a coordenada, a casa existe. Então, é uma questão de tempo, vai surgir. Inclusive, a cada mês surgem casos que a gente pode incluir o CPF. Enfim, aqui são os quantitativos totais, é uma comparação, exatamente revela isso que eu estou dizendo, aumenta muito o custo por ligação, nós estamos falando de 3,4 bilhões de investimento para completar a universalização. Então, quer dizer, é muito dinheiro, não dá para fazer em um curto espaço de tempo. E a diferença, o poste por ligação era um 2,5, nós estamos falando agora em média de 5,7, quase 6 postes por ligação. Então, realmente, é por isso que sobe o custo. E não dá para olhar o plano de universalização por número de ligações, ele tem que olhar a quantidade de postos, quilômetros de rede, e reais, que é o esforço para poder avançar. Aqui, quando a gente olha o gráfico da Bahia, ele é todo georreferenciado, então, você percebe claramente que não está longe ainda de universalizar por conta desses vazios. Tem ligações mais próximas, mas esses vazios é onde está o maior desafio. Qualquer distribuidora poderia fazer essa análise para a visão da universalização é você ter rede próxima, relativamente próxima, para você poder ligar em um prazo relativamente curto, o que está longe de acontecer. Bom, então apresentamos esse plano, a nossa proposta era até 2025, e acreditando na volta do mecanismo do déficit tarifário anual, que é fundamental. Não ter esse mecanismo significa fazer um ritmo muito mais lento do que a gente está propondo. Aqui, só para ter uma ideia, como é o conjunto de investimentos da Coelba até 2025, em azul são os outros investimentos, em vermelho a gente está destacando a universalização rural, e o 409 é o limite. A cota de reintegração é 285. A gente acrescentou o efeito típico de crescimento de mercado, que teoricamente estaria no fator X, se a gente chegar em 409 milhões por ano. Nós estamos falando de investir quase o dobro, ou mais do que o dobro disso. Então, efetivamente, é inviável não ter um mecanismo que apure anualmente o efeito desse investimento além do que está considerado na tarifa. Bom, então, a análise econômica financeira é fato, é uma deseconomia de escala, a ligação. O fato de a maioria das distribuidoras já terem concluído a sua universalização rural é um problema, porque a produtividade média não vai revelar a realidade específica da Coelba, que ficou para o final, junto com algumas outras distribuidoras. E, então, é importante ter esse tratamento tarifário para considerar. O Luz para Todos, apesar do decreto permitir até 2018, a decisão que a gente tem hoje do Ministério é até 2016. Então, é mais um agravante. E esses domicílios não identificados, como eu já falei, à medida que vai passando o tempo, a gente vai recebendo, porque eles existem. Quer dizer, tem a coordenada, é algo que é até auditável. A gente pode retornar a essa localidade. E, na prática, isso vai chegar. Então, quer dizer, isso existe. Não tem condição de dizer que isso não existe. E, então, o que a gente pede é que, assim, dadas essas questões em aberto, ou seja, a participação do Luz para Todos, esse ponto do reconhecimento tarifário anual, que é fundamental, que estão em aberto, e o próprio cadastramento, que a cada mês a gente recebe esses clientes que já foram identificados, já foram fotografados, obtidas a coordenada, mas não tem o documento, porque ele não estava na residência na hora, que fique previsto uma possibilidade de revisão do plano, exatamente para contemplar essas questões ainda em aberto. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Obrigado. Obrigado. Bom, conforme disse o Fabiano, a parte urbana já está universalizada, e o ano de 2016 é o ano de universalização da área rural aplicável a todos os municípios da sua área, com sessão. Nos anos 2015 e 2016, a COAB tem por compromisso observar as metas estabelecidas pelo MME, no âmbito do programa do Luz para Todos, no montão de 44.139 ligações. Em sua proposta de revisão do plano de universalização, COAB apresentou o cadastro de cerca de 140 mil novos pedidos a ser atendido a partir de 17, apresentando os seguintes pleitos. Que é a prorrogação do ano limite da universalização para 2025, ela fez, na verdade, três pleitos, para 2025 com a realização do investimento com recurso próprio, desde que a ANEL volte a reconhecer anualmente a partir de 17 os custos operacionais de investimento referente à universalização na área de rural, nos reajustes tarifários. Em 2016, ou em 2016, requer também não ter obrigação de executar as ligações adicionais às do programa do Luz para Todos, totalmente com recurso próprio, tendo em vista que não existe viabilidade física, econômica, ou financeira, para a qual é o BAN, realizado em paralelo com a ligação dos PLPT. E, por último, alternativamente, solicitou a prorrogação do ano limite da universalização de 2016 para 2022, desde que 75% do recurso necessário para a execução das obras seja subvencionado pela CDE. Com relação à continuidade do PLPT, a Coelho, a partir de 2017, ressalta que tal decisão compete exclusivamente ao MME. Assim, caso sejam celebrados novos termos de compromisso, estabelecendo métodos no PLPT, para o período a partir de 17, o ano limite da universalização da Coelho poderá ser antecipado pela ANEL. E esse pleito da Coelho, para que somente em 16 seja obrigado a executar as ligações do PLPT, já foi provido pelo despacho 3.958,15, não sendo, de fato, razoável exigir o cumprimento de uma meta adicional em função da proximidade da conclusão do ano civil. E sobre o pleito da Coelho de retorno do mecanismo de reconhecimento anual dos custos operacionais e dos investimentos a partir de 17, o argumento é que a ausência de tal mecanismo e o fim dos recursos subvencionados pelo PLPT inviabilizaria sua universalização rural, a análise feita pela SRM concluiu pela improcedência do pedido referendo que o eventual desequilíbrio econômico e financeiro com o resultado do alegado aumento do custo de cumprimento do PLPT de universalização pode ser tratado em uma revisão extraordinária. E o pedido da Coelho de prorrogação do ano limite para alcance da universalização rural de 2016-2025 está apresentado na tabela a seguir e é aquela mesma tabela que o Fabiano apresentou em sua apresentação. E de acordo com a Coelho dos 415 municípios de sua área de concessão dois não possuem área rural Itaparica e Laura de Freita. Alternativamente a Coelho informa que caso seja continuidade da concessão de subvenção econômica para o plano de universalização até 2022 com o mesmo nível de participação financeira praticada em 2016 ou seja 75% de subvenção em 25 recursos próprios poderia executar um plano de acordo com o seguinte cronograma. Então é um cronograma mais curto com a quantidade média de 22.500 ligações por ano que perfazeriam os 139 mil unidades previstas para ser atendidas. E sobre esse pleito de prorrogação de prazo para 2025 a SRD analisou o cadastro encaminhado pela Coelho dos 139 mil solicitações a ser atendida a partir de 17 concluindo pela aceitação e inclusão do plano de 119 mil que são os que tem todos os dados do consumidor em relação do futuro consumidor na verdade. Esta redução quantitativa ocorreu pelo seguinte motivo dados incompletos coordenados geográficos repetidos solicitação em município com índice de atendimento superior a 99% tratamento do cadastro similar e o que foi realizado em outros distribuidores em relação ao cadastro a SRD observou a existência de múltiplas solicitações para mesmo pessoa física ou jurídica bem como a indicação de que pode existir mais de uma solicitação de atendimento na mesma propriedade. Ressalta-se que a própria condicionária em sua proposta de revisão informa que os domicílios com dados incompletos estariam próximos de outros e que o custo adicional para realizar estas ligações seria relativamente baixo o que não impactaria significativamente no custo total do programa. Assim, considerando um número ajustado de 119.809 ligações a ser atendida a partir de 2017 os valores estimados pela condicionária e os custos efetivamente praticados. O histórico médio e aproximadamente 60 mil ligações realizadas ano no período de 2010 a 2015 a proposta alternativa apresentada pela distribuidora e análise econômica financeira pela ECRM propõe acatar parcialmente o play da Coelva com a prorrogação do ano limite para o alcance da universalização rural em 5 anos a partir de 2017 conforme meta apresentada a seguir. Então, em vez de 2022 em 2021 é uma aproximadamente 24 mil ligações ano né e sendo delas a maior parte de rede convencional e uma quantidade bem pequena de sistema de geração que é a questão solar a partir do cadastro ajustado da definição das metas da área técnica recalculou o índice de atendimento rural sendo apresentada na tabela a seguir a distribuição dos anos de limite de universalização por município então a Coelva na verdade ela só tem 3 municípios considerados universalizados o restante nenhum na área rural isso é importante seria então seria essa é a proposta dessa tabela oferecida pela SRD que a partir de 2017 já teria uma quantidade bastante significativa de municípios universalizados e a partir de então seriam 133 mil e aí até 2021 quando atingiria os 100% e dos 5% considerados universalizados em 3 municípios Madre Deus Salvador e Santo Estevão o índice de atendimento rural resultou em 99% além dos 2 municípios sem área rural que eu relatei anteriormente mesmo após o atingimento do ano limite para universalização ressalto que o direito de atendimento sem ônus para os pedidos que se enquadram nos critérios de universalização estabelecidos pelo artigo 14 da lei 10.438 então após o ano limite para a área de concessão em cada município a distribuidora obriga-se a observar os prazos e condições estabelecidas nas condições geradas de fornecimento ou seja 414 então diante do exposto do que consta do processo em tela eu volto por conhecer da provimento parcial recurso administrativo interposto pela Coelva para prorrogar o ano limite de alcance de universalização na área rural da Coelva de 2016 para 2021 e redefinir os prazos de universalização na área rural por município estabelecer as metas para o plano de universalização conforme o termo de resolução homologatória anexa é o voto em discussão eu acho que aqui é importante enfatizar como comentou o doutor Fabiano representante da Coelva certamente o estado da Bahia e a área de concessão da Coelva é um grande desafio em termos da universalização já tendo feitas muitas ligações nesse período como ele comentou talvez tenha o maior número de atendimento nesse horizonte e ainda tem um grande desafio isso é verdadeiro e é bom enfatizar que o programa Luz para Todos ele vem na direção de facilitar de agilizar o processo de universalização mas ele não é a universalização não é vinculada à existência do programa Luz para Todos pelo contrário porque quando as concessionárias assinaram os contratos de concessão já tinham obrigação de universalizar e ainda que seja o serviço público mais universalizado a energia elétrica a gente sabe disso é muito relevante é muito importante que esse cronograma aqui seja observado ainda tem uma quantidade importante de potenciais consumidores aí da Coelva que não tem acesso à energia elétrica e nos dias de hoje é alguma coisa eu diria é inaceitável que a gente continue com essa situação então eu acho assim compreendendo também que não dá para manter a data de 2016 porque isso é impraticável de ser observada mas eu gostaria de sinalizar de que essas datas que nós estamos aqui o relator está propondo eu acho que tem que ser entendido pela concessionária como datas firmes não haverá uma revisão futura porque senão nunca chega ao limite da universalização concordo que tem que buscar a sensibilidade junto ao governo federal porque aí é uma política pública não escapa a competência da ANEL de eventualmente buscar o apoio do programa Luz para Todos que é uma fonte de recurso importante que ajuda tanto em viabilizar a universalização como não impactar a tarifa dos consumidores atendidos pela Coelba de uma maneira significativa então temos total concordância e sensibilidade com isso que a ANEL puder ajudar certamente faremos essa outra preocupação que foi colocada que evidentemente não deve ser objeto não deve ser contemplado nesse processo que é aquela outra preocupação de que se deveremos ou não seguir reconhecendo o processo tarifário aquele procedimento que antecipa o reconhecimento dessa ampliação quer dizer eu acho que em algum caso talvez a Coelba seja mesmo mais desafiador preciso debruçar um pouco mais sobre o assunto eu não estou aqui descartando essa possibilidade eu acho que é algo relevante a Coelba tem trazido essas preocupações eu acho que merece a nossa atenção mas assim esse desafio aqui como esclareceu o doutor jurosa que para todos que acompanham a reunião às vezes não tenha esse conhecimento detalhado do regulamento mas o que que significa estar universalizado que agora é por já de algum tempo por município então aquele município que está universalizado ele ao algum potencial consumidor solicitar uma nova ligação eles tem prazo muito curto e muito rigorosamente disciplinado a resolução de condições gerais de atendimento a resolução da ANEA 414 que a Conceição tem que atender no prazo como foi salientado na área urbana todas estão universalizadas portanto qualquer novo pedido tem que cumprir aqueles prazos bem mais curtos na área rural tem o desafio que o Fabiano comentou de que em média se eu bem lembro é em torno de 6 postes digamos assim quer dizer que demonstra que cada vez mais o custo e as distâncias para estender rede para atender em média cada consumidor são custos maiores impacta em algo em torno de 3 bilhões pelo que ele comentou certamente todos os consumidores da Coelba mas de novo é fundamental que assim seja feito porque o princípio da universalização é esse mesmo o conceito que hoje está posto é esse que a concessionária tem a obrigação de fazer isso impacta a tarifa no geral ele é bastante diluído acaba não sendo um impacto assim tão pesado para os demais consumidores por isso que tem esse desafio então eu queria enfatizar mais uma vez que ainda que compreenda o grande desafio nós temos que buscar formas de viabilizar mas cumprir as datas aqui os limites que foram estabelecidos por município eu acho que é importante que a concessionária tenha presente isso que não estamos dispostos mais uma vez revisar isso para alongar esse período pelo menos eu acho que esse é o sinal que precisa ficar porque aquele município aquele conjunto de municípios que tem como horizonte lá 2021 quer dizer aquele potencial consumidor ele está dizendo olha só daqui a 4, 5 anos que eu vou ter acesso a energia mas isso tem que ser incrível não pode ser quando chegar lá quem sabe estende mais um pouco então eu acho que talvez a Correia seja uma das que tem esse horizonte de completa da universalização mais largo porque tem o grande desafio nós não desconhecemos a quantidade de ligações o custo o impacto disso todo esse desafio e ela tem feito a Correia tem como foi comentado que tem um maior volume digamos assim de novas ligações no âmbito da universalização nos últimos anos mas exatamente sobre esse ponto tem uma questão aqui relacionada com a qualidade do cadastro então de certa maneira a Correia fala que pode ser que apareça um número adicional de consumidores e quando a gente coloca a meta quase que constante ao longo dos 5 anos acaba ficando pouca folga para os anos finais eu não sei se esse número de 24 mil como a média histórica é de 60 ela já tem alguma folga por natureza mas é importante que a Coelba sabendo que existe um saldo não conhecido tente antecipar essas metas de modo a ter alguma folga adicional para o ano de 2021 porque se não vai vir aqui de novo com uma lista de 60 mil consumidores dizendo que precisa de mais 3 anos é verdade isso é sabido que a a Coelba tem feito um esforço mas não tem conseguido ainda fazer uma uma depuração desse cadastro mas aqui tem realmente um horizonte aqui é limite né então é importante isso que você comentou que ela puder antecipar melhorar a qualidade desse cadastro porque aqui são datas limites ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial o recurso administrativo interposto pela Coelba para prorrogar o ano limite para o alcance da universalização da área rural da Coelba de 2016 a 2021 quer dizer 2016 a 2028 estou entendendo que como é por município alguns já alcançaram 2016 e até 2021 e redefinir os prazos da universalização da área rural por município e estabelecer as metas para o plano de universalização conforme os termos da resolução homologatória que está anexa a esse processo próximo item